Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos começando o ano de 2024 e esse será um ano especial para nós, porque vamos comemorar 25 anos de videira, uma história de mover de Deus e de edificação. Essa tremenda história começa no dia 15 de fevereiro de 1997, na garagem de uma casa com apenas oito células e cerca de 60 irmãos, que jamais imaginavam aonde o Senhor os levaria. Nesse início, tudo o que tínhamos era uma paixão por servir ao Senhor na visão de edificação que recebemos de Deus e traduzimos como nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando a nossa geração através de células que se multiplicam. Com essa paixão e visão, partimos em fé para servir ao Senhor, sempre centralizando Cristo, treinando líderes, ensinando a palavra e vivendo a vida da igreja de casa em casa. E afinal, somos uma igreja em células. Ainda no ano de 97, no dia 7 de setembro, realizamos a primeira ordenação pastoral. O pastor Naor Pedrosa foi ordenado nesse dia e passou a nos auxiliar na edificação da igreja. Como todo início, enfrentamos grandes desafios de estruturar todo o processo nessa edificação e fizemos isso pela graça de Deus. A esse processo, demos o nome de trilho do vencedor, que é o caminho para a formação de cada crente para ser um ministro útil nas mãos do Senhor. Nasci ali nossos cursos de edificação. Curso das águas, para quem vai se batizar. Curso de consolidação, para envolver os novos convertidos e ministrar os primeiros fundamentos. O curso de maturidade no espírito, um dos principais conteúdos na edificação da vida espiritual da igreja. E o CTL, curso de treinamento de líderes, que capacita os irmãos para uma liderança frutífera. Depois, veio o Instituto Bíblico Pastoral, para aqueles que desejam responder a um chamado ministerial ou desejam apenas se aprofundar no conhecimento da palavra. Não esquecemos a importância de edificar as famílias da igreja. Hoje, então, nasceu a escola da família, com os cursos casais radicais, criação de filhos, curso de noivos e curso de finanças à maneira de Deus. Tudo isso para instruir os irmãos em fundamentos sólidos da fé. Estávamos no caminho de um ministério que ganharia cidades e nações para o Senhor. O limite da nossa visão, no entanto, era a igreja local, ter uma boa igreja local aqui em nossa cidade. Não imaginávamos e nem planejávamos que alcançaríamos em tão pouco tempo todas as capitais e centenas de cidades no Brasil e em 35 países. Isso, definitivamente, não fazia parte dos nossos planos. A igreja em Goiânia crescia e já éramos um número expressivo de irmãos quando, de fato, começamos a videira, no dia 20 de fevereiro de 1999. Escolhemos esse nome, videira, pelo poderoso significado de que Jesus é a videira verdadeira e nós estamos inseridos nele para vivermos a vida da igreja. Muitas conquistas viriam a partir desse momento e seriam um marco em nossa história. Nesse mesmo ano, de 1999, Deus nos deu uma ferramenta poderosa de evangelismo, o encontro com Deus. Por meio dele, milhares e milhares de pessoas viriam a se converter a Cristo e seriam edificadas na vida da igreja. Enquanto continuávamos apacentando os irmãos e treinando os filhos para a liderança, os desafios e vitórias foram acontecendo. Já éramos mais de dois mil irmãos quando Deus nos deu a primeira grande conquista. No dia 3 de março de 2002, realizamos nosso primeiro culto em nosso prédio próprio aqui na Videira Bueno. Naquela altura, com capacidade para quatro mil irmãos. Isso representava um grande salto para o que Deus faria entre nós. Agora tínhamos um enorme prédio e o desafio de encher a casa de filhos. Continuamos a fazer os encontros com Deus e um ambiente de muita fé para ganhar almas ganhou o coração dos irmãos. Um ano antes, nós tínhamos feito ou tido uma grande conquista. No dia 17 de novembro de 2001, nós fizemos um batismo de mil pessoas em um só dia, aqui no parque, perto do nosso prédio. Simplesmente a igreja dobrou de tamanho naquele ano. Estávamos crescendo muito. Havia um grande mover acontecendo entre nós. No entanto, a casa cresceu e os desafios para enchê-la também. Isso nos conduziu a mais um grande marco na nossa história. No dia 25 de outubro de 2003, aconteceu o batismo dos 3 mil, na campanha que nós denominamos Atos 2, em 2003. Tivemos um intenso período de jejum de 100 mil horas de oração acumuladas, mais de 30 encontros com Deus em um único fim de semana e o grande batismo de 3 mil pessoas num só dia. Foi uma explosão de avivamento. E ainda falando dos batismos, durante a pandemia de 2020 e 2021, a igreja não ficou presa nas casas. Mesmo respeitando todas as restrições, reunimos de casa em casa e ainda fizemos dois grandes eventos online, atingindo mais de meio milhão de pessoas. Isso resultou no maior batismo da nossa história. O batismo mundial de 20 mil pessoas num só dia. A igreja cresceu debaixo de um entendimento e uma prática de jejum e oração. Porque sabíamos desde o começo que sem oração, sem jejum, sem o poder de Deus, nada podíamos fazer. Por isso, estabelecemos nossas disciplinas de jejum e oração também logo no início. Todos os dias passamos a ter reuniões de orações e todos os semestres passamos a realizar pelo menos um jejum de 21 dias e às vezes de 40 dias. Ou seja, duas vezes por ano, buscando intensamente o mover de Deus entre nós. Isso sempre foi algo muito poderoso, porque milhares de irmãos orando intensamente sempre produziam um ambiente incrível, de céus abertos e muita unção em nossas reuniões de domingo e também nas células. Na verdade, em tudo o que fazíamos. Para nós, isso é algo inegociável. Nós sempre buscamos e amamos a presença manifesta de Deus em tudo o que nós fazemos. Em 2005, o Senhor nos deu a Escola Videira, Ensino por Princípios, que hoje tem mil alunos matriculados em várias unidades em outras cidades do Brasil. E a escola também tem sido um instrumento poderoso para cooperar na nossa assistência social, porque a escola apoia nossas duas creches que hoje cuidam de 500 crianças. É, a escola tem feito isso. A mesma assistência social também, que atende milhares de irmãos todos os anos. Em 2007, compramos a Rádio Vinha 91.9, que levaria a mensagem do Evangelho a milhares e milhares de pessoas diariamente, entrando nas casas, mas principalmente nos carros, e abençoando poderosamente a nossa cidade e essa região metropolitana. Entendendo a necessidade de um trabalho específico com jovens, no ano de 2001, nasceu Os Radicais Livres, Jovens Destinados ao Avivamento, liderado pelo pastor Naor Pedrosa. A visão do trabalho era edificar os jovens da igreja e levantar a próxima geração de pastores e líderes. Debaixo de uma paixão intensa de ver e se mover entre os jovens, estabelecemos os cultos de sábado à noite, vigílias e a conferência Radicais Livres. A propósito, o nome Radicais Livres nasceu de uma visão de sermos jovens que têm raízes profundas na palavra, mas que são livres do pecado e do legalismo, que nos impedem de viver uma vida cristã vencedora. E o trabalho com jovens cresceu, muitos pastores e líderes foram levantados e nossas conferências já tinham mais de 5 mil jovens e já não podiam mais ser realizadas no prédio da igreja aqui no Bueno. Então, desafiamos esses jovens a saírem aqui do prédio e encararem o desafio de fazer uma mega conferência de avivamento em um ginásio para 15 mil pessoas. Isso, na verdade, era algo gigantesco para eles. Mas em 2009, isso aconteceu. Entramos no ginásio Goiânia Arena com quase 15 mil jovens, que agora não eram apenas só de Goiânia, mas de todo o Brasil. Começavam a se reunir anualmente nessa conferência. E ela tomou proporções e influência incrível na cidade e no país. Em 2012, nós fomos para o estádio Serra Dourada com 50 mil jovens incendiados pelo Espírito Santo. Isso aconteceu por quatro anos consecutivos, sendo inclusive transmitido pelas maiores redes de TV do país a nível nacional. Algo realmente incrível estava em andamento. Como se não bastasse, paralelamente a isso, nascia o que seria o maior trabalho com crianças no mundo. Os radicais kids. E se tornaria uma referência e fonte de inspiração sem igual. Liderado pela pastora Marci, o trabalho ganhou proporções jamais vistas, alcançando o incrível número de mais de 200 mil crianças em todo o Brasil e em vários países em 25 anos. Milhares de mulheres ungidas, milhares de casas, cultos especiais que acontecem todos os domingos, nos prédios, o apacentamento dos pequeninos. Esse trabalho é algo realmente digno de ser contado. O que de fato é extraordinário. Verdadeiras mães espirituais que têm ganhado e edificado a próxima e maior geração de jovens e adultos da igreja. A rede Radicais Kids também se transformou numa grande rede de discipulado de mulheres. E juntas, elas têm produzido um grande impacto para abençoar milhares de crianças e famílias espalhadas pela terra. Grandes eventos no prédio da igreja e em grandes ginásios com dezenas de milhares de pessoas são realizados anualmente para ensinar as crianças e também para edificar as mulheres. E a igreja cresceu. E no dia 6 de dezembro de 2006, multiplicamos o nosso prédio do Bueno. E nasceu a Videira Praça da Bíblia, a primeira de muitas que viriam. Hoje, 25 anos depois do começo da primeira videira, somos 10 prédios na cidade de Goiânia e quase 50 mil irmãos entre jovens, adultos e crianças, apenas na capital. Antes disso, no ano de 98, começava a Videira de Aracaju. Foi a primeira que nós plantamos fora de Goiânia. Isso foi apenas uma porta que Deus estava abrindo e daí nasceria o projeto que nós chamamos de Videira nas Capitais. E hoje, podemos encontrar igrejas vivas em todas as capitais do Brasil e em centenas de outras cidades. Também no ano de 99, nós chegamos ao Peru, na cidade de Cusco, onde hoje temos uma igreja viva, com milhares de irmãos, todos peruanos, e que, para nós, foi um sinal profético. preanunciava uma expansão internacional que viria nos próximos anos. Ganhamos fé. Muitos irmãos se mudaram para outras cidades, outros tantos foram enviados e começaram a pregar o Evangelho. Hoje, 25 anos depois, estamos em 35 países, em quase todos os continentes, para pregar o Evangelho da Graça de Deus, trazendo salvação e edificação da igreja nos quatro cantos da terra. Entramos em países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, e vários países da Europa, desbravamos a América do Sul, entramos na África, plantamos células na Ásia, no Japão, fincamos nossas estacas no perigoso Oriente Médio. Pela Graça de Deus, estamos pregando o Evangelho na Índia, no Nepal, Bangladesh e Paquistão. A Palavra de Deus cresce a cada dia entre nós, e o Senhor nos tem levado a lugares que nós nunca tínhamos imaginado. Isso tudo pela Sua Graça. E por falar em Graça, o Evangelho da Graça é a nossa mensagem, que há décadas temos pregado com forte ênfase, que tem produzido uma igreja forte, sem fardos, uma igreja próspera, alegre e prevalecente no Senhor. Nossas famílias têm experimentado casamentos sólidos, em todas as áreas temos visto o resultado do Evangelho da Graça, que apesar de todas as resistências e perseguições, tem nos feito grandes no Senhor. Essa é a nossa vida e a nossa mensagem. Em 2021, recebemos uma palavra profética, de que Deus nos aceleraria como nunca antes. O que aconteceu de fato em 2022. Nesse ano, um milagre sem precedentes se cumpriu. Com uma grande onda de fé, generosidade e unidade que envolveu toda a igreja, nasceu o projeto da Arena Videira, para sete mil lugares. Era um projeto extremamente ousado, e eu diria até impossível aos olhos de muitos, mas não para um povo que estava determinado a viver essa aceleração. De uma maneira inexplicável, e superando todas as barreiras que surgiram no caminho, em apenas seis meses, para a surpresa de todos, a Arena estava erguida. No dia 1º de dezembro de 2022, em uma mega conferência com sete mil líderes, ela foi inaugurada e se tornou um marco profético, para um novo patamar que entramos como igreja. Um tempo de grande expansão. Glória a Deus pela vida de cada pastor, e dessa grande equipe ministerial, formada pelo Conselho Apostólico, com seus onze membros, centenas de supervisores, milhares de pastores, discipuladores, líderes e anfitriões, que semanalmente, tenham briado conosco nessa obra, e não poderiam deixar de ser honrados, e contados nessa história do mover de Deus. E Deus de fato tem movido, você sabe? Em 97, nós éramos oito células, com cerca de 60 irmãos. Em 98, um ano depois, nós já éramos 56 células, e 350 irmãos. Em 99, subimos para 85 células, 600 irmãos. No ano 2000, atingimos 200 células, 1.400 membros. A igreja dobrou de tamanho. Entramos em 2001, e algo extraordinário aconteceu. Uma explosão de células. E novamente, a igreja praticamente dobrou. Diz a 600 células. E passamos para 2.200 membros em Goiânia. Grandes coisas estavam diante de nós. Então, em 2002, alcançamos 3.800 membros. Em 2003, o ano do batismo dos 3 mil, saltamos para 1.000 células, e 6.000 membros. Uma verdadeira explosão de crescimento. Entramos em 2004, com 8.200 membros. Em 2005, ultrapassamos os 10.000. Mas vou pular para hoje. Hoje somos quase 50 mil pessoas em Goiânia, perto de 100 mil no estado de Goiás. Aproximadamente 400 mil membros, entre adultos, jovens e crianças, em todas as capitais brasileiras, em centenas de cidades do Brasil, e em 35 países. E tudo isso para a glória de Deus. A igreja videira está fazendo 25 anos. Essa é uma história de graça, favor e muito mover de Deus. Uma história para ser contada. E você faz parte disso. Você faz parte do mover, mas também faz parte da celebração. Nesse ano, em que completamos 25 anos de edificação da videira, não teremos apenas um dia de festa, mas todo um ano de celebração. Como você viu, temos muito o que comemorar. Como eu te disse, nós saímos de uma garagem, com um grupo, algumas dezenas de pessoas, e hoje estamos em todos os estados da federação, em mais 35 países. São 1.230 igrejas, entre videiras e associadas. Centenas de pastores, milhares de líderes de célula. São muitas vitórias que temos para celebrar. E eu quero convidar você para se juntar a nós nessa grande festa que vai durar o ano inteiro. Então, o que vamos fazer nessa festa? Obviamente, algumas ações e algumas celebrações. Tenho certeza que nós vamos ser guiados por Deus durante o ano. Mas nós já temos algo planejado. Bom, primeiro, nós fizemos um jingle de celebração que você vai ouvir no Videira News. E, falar em Videira Deus, todo domingo, nós teremos no Videira News um momento onde esse jingle vai ser tocado e nós vamos contar história da igreja. Histórias, eventos, situações, momentos, não é? Isso vai ser todo domingo. Vai durar só um minuto, mas vai ser todo domingo. Também faremos a mesma coisa na nossa revista. Semanalmente, vai ter um espaço para contar essa mesma história que vai ser mostrada no Videira News. Nós criamos um grupo de WhatsApp para os irmãos que estamos chamando de irmãos pioneiros. quem que são os irmãos pioneiros? Irmãos que estão conosco há pelo menos 20 anos, ok? 20 anos, pelo menos. E esse grupo é para que esses irmãos possam compartilhar fotos e vídeos antigos que contam a história da Videira. Isso é importante para nós porque não temos muitos registros e queremos fazer uma grande exposição de fotos contando a história da Videira. Também na rádio vamos ter programas curtos de dois minutos diariamente contando também a respeito desses 25 anos. Então, a celebração vai durar todo ano. E nós já marcamos uma série de eventos que eu vou compartilhar com você agora mês a mês. Em janeiro, o que nós faremos em janeiro? Então, algo muito legal e importante, nós vamos ter uma Bíblia comemorativa dos 25 anos da Videira. não é uma Bíblia comentada, ok? É só comemorativa, ela tem uma capa personalizada, vai ter uma parte interna contando a história da Igreja. Eu acho que todo membro da Igreja tem que comprar essa Bíblia. Vamos lançá-la em algum momento no mês de janeiro. Também, durante o mês, vamos adesivar os carros da Igreja com a logomarca da Igreja. Vamos plotar os carros para espalhar na cidade essa nossa celebração. E no último domingo, no dia 28 de janeiro, nós teremos o café da manhã com os pioneiros da Videira aqui no prédio do Bueno. O objetivo é honrar os irmãos que permaneceram na Videira nesses últimos 25 anos. Agora, nós vamos considerar pioneiro nesse dia, para esse café da manhã, aqueles que estão conosco desde o ano 2000, ok? Mas preste atenção, esse café da manhã é somente para aqueles pioneiros que permaneceram conosco, que acreditaram nessa obra. Último domingo de janeiro. Em fevereiro, de 9 a 13, teremos a Conferência dos Radicais Livres, que esse ano vai ser especial de 25 anos. E, você sabe, algumas pessoas podem falar, pastor, mas não foi em 97? Presta atenção, em 97, nós fizemos o primeiro culto do que nós chamávamos naquela época, núcleo do Jardim América, na garagem da casa do pastor Naô. No dia 1º de março de 97, foi o primeiro culto num prédio, na rua C24, aqui no Jardim América. Agora, a videira mesmo, como igreja independente, foi criada no dia 20 de fevereiro de 1999, num culto de sábado, era um dia de sábado. E, para celebrar esse dia, no dia 25 de fevereiro, nós vamos fazer um grande bolo de aniversário, isso mesmo, em todos os nossos 10 prédios aqui da cidade. É uma maneira de festejarmos. Venha comer bolo com a gente. Em março, bom, em março, nós vamos criar um memorial, né, tipo um monumento, aqui na entrada do prédio da Arena do Bueno. Vai ser um monumento comemorativo dos 25 anos. E no dia 31 de março, nós vamos lançar a exposição de fotos da história da videira. A exposição vai ser feita no prédio aqui da Arena Bueno. Tá bom? Se você tem fotos antigas, manda pra mim. Em abril, em abril, nós teremos a nossa campanha de jejum tradicional, mas essa vai ser um pouco diferente. Nosso alvo é fazer uma mega distribuição de cestas básicas. Queremos distribuir 25 mil cestas básicas. Por isso, o tema do jejum vai ser jejum um dia pra alimentar alguém. Fique sem comer um dia pra alguém comer. Vai ser de 24 de março a 14 de abril. Amém? E no dia 20 de abril, vamos fazer um evento especial de louvor pentecostal. O tema vai ser 25 anos felizes de sermos daqui. 25 anos felizes de ser daqui de Goiás. E o evento também vai ser pra ajudar arrecadar as 25 mil cestas básicas. As cestas vão ser distribuídas nos prédios da Videira no sábado seguinte, dia 27. Também, em abril, nós teremos uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Goiás em homenagem aos 25 anos da Videira. Em maio, em maio, dias 10 e 11, a gente vai ter o Seminário dos Empreendedores Radicais, mas vai ser também comemorativo dos 25 anos. Nós vamos homenagear os empreendedores mais antigos da Videira que têm nos ajudado a sustentar essa obra. Também queremos fazer um dia especial, uma caminhada, a caminhada dos 25 anos. Nós vamos, toda a igreja, vamos sair numa caminhada, vamos ter uma camiseta pra todo mundo ir vestido igual. Nós vamos sair daqui do prédio do Bueno, da T7, e vamos até ali a Tamandaré e vamos fazer um ato profético ali. Amém? Um ato profético. No dia 30 de maio vai ser a conferência Mulheres da Vinha, que também vai ser comemorativa, e nessa conferência vamos homenagear as pastoras e esposas de pastores pioneiros da Videira. Em junho, bom, no dia 3 de junho, anote na sua agenda, nós teremos um culto especial do meu aniversário de 35 anos de ministério. A Videira faz 25, mas eu faço 35. E no final do mês, dia 28 e 29, nós vamos fazer um único arraiá na cidade. Não vai ter em cada prédio, vai ser um único só aqui de frente do nosso prédio aqui do Bueno, e vai ser também comemorativo. E nós vamos ter um ingresso, vamos dizer assim, pra entrar, vai ser um chapéu de palha personalizado, escrito, Videira, 25 anos, só vai entrar quem tiver esse chapéu de palha. Vai ser demais. Em julho, nas férias de julho, nós queremos fazer a pedalada dos 25 anos. Vai ser um passeio ciclístico de pais com filhos da Videira. Fique atento pra gente marcar o dia, não marcamos ainda, mas vai acontecer, vai ser uma benção. Em julho, em agosto, esse nós marcamos o dia. No dia 17, nós vamos fazer o piquenique dos 25 anos. Todos os prédios, cada prédio na sua região, vai invadir o parque mais próximo. E vamos fazer um dia inteiro de brincadeira, diversão e comida. Vamos fazer isso em agosto, porque não chove e é mais fresco e a gente vai poder divertir-se ao ar livre. Em setembro, preste atenção nisso, excepcionalmente, em 2024, a nossa Conferência Internacional da Vinha vai acontecer nos dias 6 e 7 de setembro. Por quê? Porque nós queremos ir pro estádio Serra Dourada, pra uma grande festa dos 25 anos. Agora, o estádio Serra Dourada tá num processo de privatização. Ainda não temos como marcar data. Se porventura não conseguirmos fazer lá, por algum problema, desse processo de privatização, nós vamos fazer no Goiânia Arena. Mas o meu alvo, ore por isso, é pra que seja no Serra Dourada. Amém? Durante essa conferência, vamos homenagear os pastores pioneiros da videira. E também, teremos o lançamento do livro da história da videira, que a pastora Márcia tá escrevendo. Vai ser lançado em setembro. Outubro vai ser um mês muito especial. Ok? Nós estamos fazendo também 25 anos do nosso primeiro encontro aqui em Goiânia. Então, nós vamos fazer uma grande campanha que nós estamos chamando de Encontro dos 100 mil. Todas as igrejas da vinha, durante o mês de outubro, nós vamos fazer mil encontros. Igrejas Videiras e Associadas. Mil encontros durante o mês de outubro. Aí, no mês de novembro, como resultado desse encontro, dos 100 mil, nós queremos fazer um grande batismo. O batismo dos 25 mil para celebrarmos 25 anos da Videira mil para cada ano para celebrarmos com grande estilo. Você não pode ficar de fora disso. Nosso jejum de outubro vai ser em função desses encontros. E, dezembro, no final do ano, a gente vai ter uma grande festa da colheita. Então, vai ser uma celebração da multiplicação. e também teremos o lançamento de um documentário com testemunhos e histórias da Videira. Esse documentário vai ser feito por uma empresa profissional. Não vai ser uma coisa assim amadora. Então, vai ter um dia especial, um grande evento aqui, no dia 14 de dezembro. E a gente vai projetar como se fosse um cinema aqui no telão do Bueno. Então, vai ser um dia muito especial. Tudo isso, nós estamos planejando fazer no ano que vem. você sabe, nós temos crescido, às vezes, nos sacrificando, às vezes, abrindo mão do nosso próprio lazer para poder vermos pessoas sendo salvas. Mas o Senhor tem colocado no meu coração. Nesse ano, 2024, o ano das portas abertas, nós vamos crescer celebrando, festejando. É a sua alegria que vai convencer o coração do pecador a vir para Jesus. Amém? Não serão dias de lágrimas, serão dias de riso, mas vão continuar sendo dias de muito crescimento e frutificação. Amém? Conto você, 2024, para nós, não é apenas o ano das portas abertas, mas também é o ano de celebração. Igreja Videira, 25 anos, uma história para ser contada.